A Asa Delta do Fantástico tá pegando fogo! E o único lugar pra pousar é o pico das montanhas mais altas do mundo! Ele tá perdido! Perdido! Mas quem é esse? É o Menino Vroom! Parece que a situação é bem complicada. Ahn? Quem é o Menino Vroom? Ele é bonzinho ou é malvado? Eu não sei em quem confiar. Ahn, ele parece você. Eu acho que sim. Um pouquinho. E ele tem um gancho fixante como você. É, mais ou menos. Mas então, o Menino Vroom é o ajudante fiel e quase tão fantástico quanto o Fantástico. Ele é uma moto de trilha? Não, ele é uma moto resgate. E ele tá sempre pronto pra ajudar o Fantástico. Ele seria um ajudante bem mais legal se fosse uma moto de trilha. Isso foi mototástico, Rick! E que desenhos esplêndidos! E sempre que o Menino Vroom e o Fantástico vão pra algum lugar, o Menino Vroom diz... Vamos, Zoom! Não é isso que você sempre diz? Não digo não. Mas então, vamos lá, Tucci. Vamos, Zoom! Pronto! Ah, sim, claro. Eu fiz isso mesmo e faria de novo. Mas em vez disso, estou trabalhando no número mais incrível que o mundo jamais viu. E aí, você deve ser o Rick. Você é o... Fantástico! Isso mesmo! O Fantástico chegou... Na sua casa. Você não pode ser o Fantástico Metálico de verdade. O Fantástico Metálico é muito mais fantástico que você. O Sr. Fantástico está aqui se preparando para o próximo filme, Rick. Ele chama o Fantástico Salva Todo Mundo! Uh! E quem você salva nele? Todo mundo! E pensei em aprender como as mortos-resgate-de-verdade trabalham. Os verdadeiros heróis, como a sua mãe e o seu pai. Eu não sei. Muita gentileza. Eu acho que eu não diria isso. Vamos fazer o que pudermos. São tão modestos. Eu também sou. E aí, você leva a mangueira de incêndio assim. Porque ainda dá pra correr. Me dê outra mangueira. A gente costuma levar só uma. Elas são bem pesadas. Se uma é verdadeira, então duas são ainda mais verdadeiras. E três seriam mais realistas do que nunca! O Fantástico corre por um edifício em chamas com três mangueiras. O Fantástico contra o fogo. O fogo! Agora é a minha chance. É! Esse aqui! É minha chance de ser o Menino Vroom! E qual botão aciona o escudo de invisibilidade? A gente não tem isso, não. Então como vocês ficam invisíveis quando voam? Fantástico! Eu tava pensando se... Um autógrafo? Mas é claro. Pronto! Uma marca oficial do Pneu do Fantástico. Não é isso que eu... Obrigado. Não foi nada. Por favor. Mas fica o calado, senão todo mundo vai querer. Guarda o bunker pra Henke e pra Ellen Vroom. Nós temos uma... Bom, não é bem uma emergência. Uma emergência? Vamos nessa! Aconteceu de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso sempre acontece comigo. E sempre várias vezes por dia. Vou deixar isso com vocês juntos. Não se preocupe, Blip. Vamos tirar você num instante. Cadê a emergência? Eu estou pronto! É isso aí. Ah, tá. Entendi. Bom, tudo bem. Vamos passar a ação! Ah! Ah! E aí? É impressão minha? Ou esse cara parece um pouco com o Fantástico Metálico? Ah, sim! Com seu ajudante ao lado. Que ajudante? Onde? Oh, Rick! Vem a ver como a gente faz esse resgate? Eu já tô indo! Esta cena não é fantástica o suficiente pra mim. Acho que eu vou ensaiar a cena do alto da montanha. Cena do alto da montanha? Igual os meus quadrinhos! Sejam fantásticos, pessoal! Essa é a minha chance. Eu preciso falar com os moto-amigos. Vrum! Você não irá escapar de mim aqui, manivela empenada! Ahahahahaha! Uau! É como assistir a um filme do Fantástico Metálico, só que tá acontecendo de verdade e não tem pipoca! Legal, gente. Quero que o Fantástico Metálico encontre o menino Vrum pessoalmente. Me ajudem a deixar isso fantástico. Pode deixar, Rick. Qual é o seu plano, Rick? E acho bom que seja um plano maluco ou não quero fazer parte dele. Não, manivela empenada! Eu não vou salvar qualquer pessoa. Eu estou aqui para salvar todo mundo! Puxa vida! Uau! Talvez mais na roda da frente. Não? Hum. Ha ha! Melhorou! DJ, é a sua peça! Isso! Peguei! Câmera azul, vai! Fantástico metálico! Oh! Vrum, vrum, vrum! Uou! Seu fiel ajudante, o Menino Vrum está aqui! Uou! Aí! Menino Vrum? Vai, Menino Vrum! Oh! Uou! Uou! Era a nossa única saída. Menino Vrum? Parece que estamos numa situação difícil. Você está livre. Tente não deixar isso acontecer de novo, tá certo, Bleep? Eu acho que eu vou ficar bem até amanhã. Obrigado, Zulz. Tchutchuru-tchuru... 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 Rick! Tudo bem, Senhora Zul? Eu estou com ele! Eu, o Fantástico Metálico! Oh! Não! Estamos encrencados dessa vez, Menino Supersônico! Menino Vrum! O que eu disse é melhor. Fiquem firmes aí! Vamos arrumar um jeito de tirar vocês! Isso é que é uma moto-resgate de verdade. Rick! Você vai ter que guiçá-lo para baixo. Você acha que consegue? Eu? Sério? Você é o meu ajudante. Rick é o resgate! Como está indo? Isso está ótimo, Rick. Vai devagar. Talvez eu precise de um ajudante. O Fantástico Metálico salva todo mundo! Mas quem salva o Fantástico Metálico é genial. Vem, Brom! Está resolvido. Pronto para salvar outro dia. Isso foi incrível! Pena que não conseguimos gravar. Diga oi para a câmera azul. Essa pedra está ruindo! Estou indo, Rick! Pode subir, ajudante! Isso não foi só fantástico. Isso foi Fantástico Metálico. Hank e Ellen, vocês são dois verdadeiros heróis do resgate. E vocês têm um ajudante e tanto. Nós sabemos. A gente sempre soube. Agora, se vocês me dão licença, eu tenho um filme para fazer. E acabei de pensar em como ele pode ser ainda melhor. Eu filmei isso. O Fantástico Metálico salva todo mundo, mas quem salva o Fantástico Metálico? Eu salvo o Fantástico, o seu fiel ajudante, o Menino Supersônico. Bom trabalho, Menino Supersônico. Eu sempre posso contar com você. Rick, Menino Vroom é melhor. É, eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL